Ração, leite e criatividade. A Giovanna só tem 11 anos de idade, mas esbanja amor pelos animais. Como a gente acabou de ver um pouquinho, ela teve uma ideia que já está fazendo muito sucesso. Gente, sabe de onde vem a reportagem de hoje? De Birigui! Pois é, esse picolé inovador foi criado bem pertinho de nós. Quem foi pra lá conhecer a Giovanna e tentar desvendar os segredinhos desse sorvete bom pra cachorro foi o Flávio Zani. Eu tô aqui, olha, curiosa pra assistir. Roda pra gente, Piel! Olá, Hernandes! Muito bom dia pra você! Nós vamos iniciar esta reportagem hoje fazendo uma receita pro senhor, pra senhora que tá em casa. Só que não é uma receita pra humano, não. É uma receita diferente e quem pensou nela foi a Giovanna, que tá aqui do meu lado. Quantos anos você tem, Giovanna? Tenho 11 anos. 11 anos. E foi você que criou essa receita? Foi. O que nós vamos aprender a fazer hoje? Ainda aprendi a fazer picolé de ração. E aqui na sua casa tem quantos cachorros? Três. Mais um passarinho. Três e um passarinho. Mas os três cachorros que tomam esse picolé gostam do picolé? Gostam. As três cachorras da casa da Giovanna são a Babi, de 5 anos, a Raika, de 3, e a Kate, de 1 ano e meio. Mas a ligação da Giovanna com os animais vem desde muito cedo. Nesta foto, ela estava com 4 meses, frente a frente com a Dolly, uma cachorra que já morreu, mas que durante muito tempo foi o xodó desta família. Hoje, os três animais que vivem na casa chegaram em um lar cheio de amor e respeito a eles. Eles sempre ficaram muito com a Giovanna, sempre protegeu ela. E até então, assim, quando a gente... Acontecia alguma coisa com um deles, a gente pensava nela. Porque o amor era tão grande que quando ela ficava sabendo que ia acontecer alguma coisa, o cachorro, tipo assim, no caso, uma morte, a gente já tinha que ter outro no outro dia, porque abalava muito ela. Teve um dia que meu pai, ele estava no banheiro e a cachorra começou a dar cria. Aí o primeiro filhotinho foi amor à primeira vista, assim. O que você sentiu quando você pegou o filhotinho? Ai, não sei. Não dá pra falar, assim. Foi muito legal. A Babi, a Raika e a Kate adoram a Giovanna. Os animais parecem sentir o amor que ela tem por eles. Aliás, amor que toda a família tem por estes bichos. Dizem até que o cachorro é o melhor amigo do homem, você concorda? Eu acredito. Tenho três amigonsas aqui em casa e que, vou dizer pra você, não tem pra ninguém. Então, cuida da casa e da minha família, das minhas filhas também. Cuida como se fosse filha dela, da minha filha, entendeu? Então, é um amor que, até ruim, que às vezes quando acontece de perder, porque o animal tem um tempo de vida deles, né? Bem melhor que a gente, às vezes por causa de doenças, como a gente já perdeu. A gente sofre muito, mas não tem jeito. No começo você fala que não vai pegar mais, mas passa um tempo, não tem jeito, você acaba adquirindo de novo. As cachorras estão acostumadas a comer ração todos os dias. Mas numa tarde quente de verão, a família resolveu se refrescar tomando um picolé na varanda. E não é que as três cachorras ficaram muito interessadas no alimento. Foi aí que surgiu uma ideia refrescante na cabeça da Giovana e que ela considerou boa pra cachorro. Quando eu tava chupando picolé, as cachorras, elas ficaram querendo. E veio a ideia na cabeça de fazer um picolé próprio pra cão, assim. Aí eu fui lá, peguei, fiz tudo e elas gostaram bastante. Gostaram de pachim. De cara? Sim, de cara. Já viu e comeu tudo. Na hora que ela fez tudo sozinha, que ela veio me mostrar, já tava pronto o picolé. Aí eu até olhei e falei assim, nossa, parece que tá gostoso, né? Aí nós fomos lá pro fundo, ela já começou a dar o picolé, as cachorras já começaram a devorar, porque tava muito quente. Aí eu comecei a tirar foto, porque, assim, foi bem diferente, sabe? E daqui a pouco a Giovana vai ensinar a receita do picolé de cachorro. E ainda vamos levar o sorvete para as três maiores interessadas no assunto. Pode dar um gás no freezer aí de casa, porque agora a gente vai aprender a fazer o picolé pra cachorro. Olha só! O picolé de cachorro foi uma ideia que a Giovana teve num dia em que a família resolveu tomar sorvete perto das três cachorras da casa. Os animais ficaram muito interessados no alimento refrescante, o que despertou a criatividade da jovem. A receita é simples e necessita apenas de dois ingredientes, ração e leite. Agora a gente vai ensinar o pessoal de casa como é que faz o picolé de ração pro cachorro. Pode ser? Pode. Então vamos lá, como é que você faz? Ensina pra gente. A gente tem que ter a ração e o leite. Tá. E qualquer forminha. A gente vai colocar a ração até a metade. Então põe as bolinhas de ração até a metade da forminha. Assim, não é? Uhum. Tá. Pode colocar na outra também, se você quiser. Então, ó, tem que colocar até a metade da ração. E o cachorro gosta de ração. Gosta. Ah, então vai gostar do picolé, é claro. E aí completa com o quê? Com leite. Até a boca? Sim. Olha só! Ela vai colocando leite completa com leite. E aí? É só colocar no freezer e gelou. E tem que espetar agora isso aqui? Tem. O sorvete precisa ficar algumas horas no freezer, até congelar. E depois disso, é só servir. Foi uma coisa da Giovana, não teve interferência de ninguém. Ela estava aqui com o sorvetinho, ficando o sorvete, essas cachorras olhando. De repente, a Giovana teve essa ideia do picolé, não teve interferência minha, nem da mãe, né? E ela foi lá, bolou esse sorvete. Inclusive, a gente não deu nem atenção na hora, de repente, ela chega com o sorvete na mão lá. As cachorras adoraram e virou festa. Agora, né, sempre tem que estar fazendo e oferecendo para as cachorras aí. Eu acho assim, que é um amor puro. É um amor verdadeiro. É um sentimento dela. É muito sentimental. Ela demonstra. Em qualquer lugar que a gente vai, que tenha cachorro, daqui a pouco ela está lá abraçada com o cachorro. Independente da cor, do tamanho, se é bravo ou se não é. Parece assim que é coisa de sangue. Um imã, um atrai o outro, né? Você já tinha visto picolé de ração antes ou não? Não, nunca vi. Veio a ideia na cabeça do nada. E deu certo? Deu certo. Nos dias mais quentes, o cachorro toma picolé. Sim. Os animais não tomam o picolé todos os dias. Mas nas tardes em que os termômetros marcam quase 40 graus, o sorvete de ração é um refresco para eles. Só para eles. Nunca tomou picolé de cachorro? Não. Só de um ano. Sim.